A maneira tradicional de elaborar e implementar as estratégias de negócio já não é mais suficiente. Pense na imensa amplitude de atuação com o surgimento de novas empresas, tecnologias e startups e possibilidades de estratégias de crescimento nos negócios estabelecidos. Agora a FGV oferece o MBA presencial em estratégia de mercado e empreendedorismo e que eu tenho o grande prazer de coordenar. Em praticamente 20 anos atuando com empresas dos mais diferentes setores e investindo também em algumas startups, aprendi que a evolução acelerada dos modelos de negócios altera drasticamente as regras do jogo. E isso demanda uma nova fundamentação. O MBA em estratégia de mercado e empreendedorismo oferece uma visão integrada e atual das funções de negócios em empresas estabelecidas e startups. Apresenta formas para gestores criarem valor para os clientes e para o negócio com uso de dados, tecnologia, liderança empreendedora e formulação de estratégias inovadoras que sejam economicamente viáveis. O curso aprofunda temas como inteligência de negócios e Big Data, estratégia empresarial, plataformas e ecossistemas digitais, design thinking, inovação, experiência do cliente, finanças, fusões e aquisições, inteligência artificial e muitos outros temas necessários para compreender e intervir em modelos de negócios na nova economia. Conhecer a nova dinâmica de estratégia de mercado e do empreendedorismo é essencial para a carreira executiva.